Onde tu, na cama de índio, meu campeiro Era morada que droga do Andrinho Onde o tempo do gesto e brasileiro Nesta terra que eu amei, desde o rio Onde tu, na cama de índio, meu campeiro Era morada que droga do Andrinho Onde o tempo do gesto e brasileiro Era morada que droga do Andrinho Era morada que droga do Andrinho Onde o tempo do virar minha cabeça Era morada que droga do Andrinho Era morada que droga do Andrinho Is Eventually Era morada que droga do Andrinho Era morada que droga do Andrinho Com a dívida de amor O vento da ultimidade É a terra que eu amei e me demorou Quando eu falo na cavatina e na campeira É o amor da quebrada Com a dívida de amor É a terra quebrada É o vento da ultimidade É a terra quebrada É o amor da quebrada É o amor da quebrada Se inscreva no canal.